Olá, boa noite a todos. Sou Pedro Túlio Rocha, sou nefrologista e intensivista do Rio de Janeiro. E hoje teremos um AMIB no área especial do nosso Comitê de Nefrointensivismo com o tema Modalidade de Terapia Renal Substitutiva em CTI. O que todo intensivista deve saber. Temos aqui conosco os membros do Comitê de Nefrointensivismo da AMIB nessa gestão de 2024 e 2025. Doutor Américo Covelo. Doutor Américo é um colega nefrologista e intensivista de São Paulo, coordenador da nefrologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Obrigado, Américo, pela presença. Doutor Ciro Bruno, colega nefrologista e intensivista de Goiânia, do Hospital de Acidentados. Obrigado, meu amigo Ciro. Boa noite. Temos também doutora Letícia Jorge. Doutora Letícia é uma amiga querida de São Paulo, nefrologista e intensivista do Hospital das Clínicas de São Paulo e gerente médica da Fresenius, Brasil. Doutora Loiana Teófilo, nefrologista e intensivista do Piauí, da maternidade Dona Evangelina Rosa. Doutor Yuri Albuquerque, jovem intensivista, parte do Inova, membro do Comitê, intensivista do Hospital Samaritano Paulista e do Hospital Ciro-Libanês. Também do Comitê de Nefrointensivismo, mas que não estão presentes hoje. São o nosso colega nefropediatra e intensivista, Úberis Andrade, que é aniversário dele hoje, no dia 4 de abril. Então, ele está mais do que dispensado aqui. Um abraço aí para o meu amigo Úberis e parabéns. E o doutor Jorge Matos, de Santa Catarina, que está numa viagem fora do Brasil e também não está podendo participar hoje. Então, quero dar boas-vindas a todos vocês, agradecer pela presença. A ideia é que a gente tem uma sessão muito interativa. E eu vou chamar meu amigo Yuri, que vai me ajudar a moderar aqui os temas para começar com o primeiro tema, que é... Yuri, por favor. Perfeito. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Então, a ideia é ser uma coisa realmente meio dinâmica. Então, podem mandar as perguntas nos chats, tentam tentar responder. A gente tem algumas perguntas pré-definidas, mas a ideia é que tenha uma interação muito grande e que seja o mais proveitoso para todos. Talvez a primeira pergunta... Eu brinco que eu sou intensivista, meus colegas são nefrologistas e intensivistas, mas a gente sabe que é muito heterogêneo em relação à terapia intensiva no Brasil, o conhecimento do intensivista em relação às modalidades diárias, em relação à frequência e às diferentes nomenclaturas. Às vezes, aquelas sopas de letrinhas, o colega, o enfrológico, passa e coloca a indicação, não, então, CVV, HDF, nem tudo. E aí, às vezes, o colega tem esse visto e fala assim, putz, o que será isso? Então, a primeira pergunta para o meu amigo Ciro Bruno é em relação... Como é que a gente poderia classificar os métodos dialíticos em relação à frequência e à nomenclatura, às vezes pegando até, inclusive, o último consenso da SBN? Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar nesse evento, agradecer ao Pedro, ao Yuri e à Amíbi. Bom, Yuri, vamos lá. Vamos tentar explicar essa classificação. Primeiramente, quero sugerir àqueles que queiram ler, depois da aula, sobre o tema, esse documento que você citou, que foi publicado no BJN, que é o Jornal da Sociedade Brasileira de Ginefologia, em que há uma padronização da nomenclatura das terapias de suporte renal. Então, a classificação, ela se dá em dois grandes grupos. Primeiro, a gente classifica por frequência e depois a gente classifica as modalidades de terapia de substituição renal. Quando a gente fala de frequência, a gente pensa nos métodos intermitentes ou nos métodos contínuos. E é importante dizer que essa classificação vale tanto para a hemodepuração quanto para a diálise peritonial. Então, acho que isso é um ponto importante. Outro ponto importante é que, nas terapias intermitentes, nas hemodepurações intermitentes, a gente pode ter aquelas que são ditas convencionais, clássicas, em que o tempo de terapia vai até quatro horas, e tem aquelas que são chamadas de prolongadas ou estendidas, em que o tempo de terapia costuma girar de seis a doze horas. Há uma certa variação na literatura. Alguns consideram que a terapia prolongada ou estendida é aquela que dura mais de oito horas, mas o consenso da sociedade brasileira de nefrologia considerou mais de seis horas de terapia. Então, com relação à frequência é isso. Ou é intermitente ou é contínua. Com relação à modalidade, aí a gente, de fato, vai entrar no que você falou na sopa de letrinha. Então, primeiro tem o suporte renal artificial extracorpóreo, que é a diálise clássica que todo mundo está muito habituado a conviver. O que eu acho importante dizer? Que na hemodepuração extracorpórea, no suporte renal artificial extracorpóreo, a gente pode ter como metodologia de depuração a diálise, quando você usa a difusão, ou seja, a diferença de concentração entre os compartimentos para que aconteça a filtração, então a hemodiálise, ou a convecção, quando você depura o sangue por convecção, ou seja, pela força do arrasto ali da água, levando as moléculas junto com a água. Então, ou você tem hemodiálise, ou você tem hemofiltração, e tem uma metodologia que mescla essas duas, que é a hemodiafiltração. Por fim, você também pode, como suporte extracorpóreo, fazer só a ultrafiltração, quando você retira só o volume do paciente. Todas essas modalidades de suporte extracorpóreo, você pode aplicar tanto de maneira intermitente, quanto de maneira contínua. E aí entra, de fato, a sopa de letrinhas. Então, a hemodiálise estendida, prolongada, ela também é conhecida como SLED, mas também tem pessoas que usam o termo EDD, Extended Daily Dialysis. Existe uma outra nomenclatura, que é a PIRT, que é a Prolonged Intermittent Renal Replacement Therapy. Desculpem aí o inglês. E assim por diante, mas é importante que as pessoas saibam que quando elas ouvem esse termo, a gente está falando de terapias intermitentes prolongadas, que vão de 6 a 12 horas. Quando a gente vai para as terapias contínuas, aí tem as letrinhas, CVV, de contínuos, veno-venosa, hemodiálise, então HD, CVV HD. Quando você faz só hemofiltração, ou seja, só clearance convectiva, é CVV-HF. E quando você faz a hemodiálise com a hemofiltração, os dois métodos, difusão e convecção, é a CVV-HDF. Então, é uma terapia contínua que usa a hemodiálise e a hemofiltração, ou seja, a hemodifiltração. Aí tem a UF isolada, que é um método intermitente para ultrafiltração, e tem a SCUF, que é a terapia contínua, mas só de ultrafiltração. Então, essa é a terminologia que a gente usa para suporte renal artificial extracorpóreo. Aí tem o suporte renal artificial peritonial, que, por vezes, a gente esquece que pode ser, sim, utilizado no ambiente de terapia intensiva. Aí tem a diálise peritonial manual, em que as trocas são feitas manualmente. Alguém vai lá, conecta o banho de diálise no catéter de Tenkoff, infunde, ele fica ali algumas horas realizando a troca, outra filtração, e você vai lá e esvazia manualmente, que também pode ser intermitente ou contínua. E tem a diálise peritonial automatizada, em que você faz essa troca através de uma máquina que infunde e drena o líquido em intervalos regulares de forma automatizada. É um método mais seguro, mais apropriado, inclusive, para o ambiente de terapia intensiva. Vale dizer que, quando a gente fala de diálise peritonial automatizada, contínua, existe atualmente uma modalidade que chama diálise peritonial automatizada de alto volume, que é um método de diálise peritonial muito utilizado no ambiente de terapia intensiva, em que você intensifica as trocas, você tem que infundir entre 20 e 42 litros ao longo das 24 horas na cavidade abdominal. Lembrando que, geralmente, para um adulto, a gente infunde 2 litros, 1 litro e bem, então você vai fazer 10 trocas ao longo de 24 horas, um pouco mais, um pouco menos, infundindo, então, de 20 a 42 litros e, através dessa metodologia, você consegue depurar o sangue do paciente. Tem um grupo de botucatu que tem resultados expressivos, inclusive, comparando isso com a hemodepuração extracorpórea. Depois da hemodepuração da diálise peritonial, tem a plasma férice, que também é uma metodologia muito utilizada na terapia intensiva, para tratar as vasculites, meloma múltiplo, etc. Tem a hemoperfusão, que é um método que está chegando com força total, em que o método de depuração é a absorção, então, a gente falou primeiro de convecção, falou de difusão, agora a gente está falando de absorção. E ela é muito utilizada para remover moléculas médias, fármacos e toxinas, então, intoxicação por lítio, etilenoglicol, barbitúrico, tem um monte, tem uma listinha enorme de medicamentos e substâncias que podem ser depuradas por absorção. Geralmente, a gente faz isso através do método intermitente. E tem a absorção para remoção de endotoxina, que, de fato, talvez seja uma grande recurso terapêutico do momento, que tem sido cada vez mais utilizado em pacientes com o choque séptico. E a gente está, claro que ainda os trabalhos estão em desenvolvimento, tem alguns desfechos positivos, mas ainda não tem desfecho duro, mas a gente já está usando de forma bem frequente. Para finalizar, eu comento sobre o suporte hepático artificial, que é a diálise hepática, popularmente chamada, que é um método já bastante sofisticado, restrito a grandes centros, geralmente centros que fazem transplante, que tem a Mars e a Spad. E, para finalizar, tem as membranas que hoje removem CO2, que também é outro grande, a gente espera que seja uma outra grande aplicação das terapias de suporte renal artificial, e que vão evitar, por exemplo, de você ter que colocar um doente em ECMO naqueles pacientes que têm hipercapnia. Então, imagina, a invasão é infinitamente menor, e os trabalhos estão surgindo também, mas a indicação é, de fato, para aqueles pacientes que têm retenção de CO2 severa, e você poderia utilizar esse método, inclusive, em quem não tem injúria renal aguda, aquele paciente que chega com retenção grave de CO2, talvez evitando, então, uma intubação e etc., então as indicações são várias. Então, com relação a modalidades, eu acho que é isso, são muitas, de novo, quem não está muito habituado, eu sugiro que acesse o artigo do BJN do ano de 2022, é curtinho, é bem tranquilo de entender, e acho que essa leitura vai facilitar muito o entendimento daqueles que ainda não estão habituados a essa nomenclatura, essa amplitude de opções terapêuticas. Acho que é isso. Não sei se eu esclareci, se tem alguma dúvida. Perfeito, Ciro. Inclusive, eu botei, pessoal, aqui no nosso chat, a referência desse artigo que o Ciro e o Yuri falaram, um artigo que o primeiro autor é nosso colega, o Tiago Reis, que ele fez junto com o Departamento de Insuficiência Anal Aguda da Sociedade Brasileira de Nefrologia, essa iniciativa e publicou em 2022. E o Tiago é um grande defensor da nomenclatura, mas por que se preocupar tanto com essas letrinhas? E tem alguns motivos. Um deles é todo mundo falar a mesma língua. Então, essa comunicação efetiva no CTI que a gente precisa tanto, o nefrologista colocar um intensivista a entender o que é isso, o que o nefrologista pretende com a prescrição desse método, quais são as suas vantagens, limitações, potenciais intercorrências. É também importante para a pesquisa, então se você consegue unificar a nomenclatura, você consegue comparar terapias melhor, então se você quer fazer um estudo de CVV-HD, que é uma terapia contínua que se baseia predominantemente em clínice difusivo com o CVV-HDF, que é um clínice misto, convectivo e difusivo, é muito importante que você tenha isso bem claro e identificado com o seu paciente. Por fim, importante também para as fontes pagadoras, então você ter uma mesma nomenclatura, isso facilita que as fontes pagadoras entendam o que está sendo feito para que possa ser cobrado e esse é um problema que a gente vai falar à frente, que é como conseguir fazer com que a terapia contínua, principalmente, seja mais amplamente utilizada no Brasil, isso passa, sem dúvida, por um entendimento das fontes pagadoras, do que é cada uma das terapias. Então, novamente, botei aí no chat, recomendo muito esse artigo, como o Ciro falou, ficou bem sucinto, objetivo, e dá para entender a mensagem dele. E legal o Ciro ter lembrado também, além da diálise peritonial, que é uma terapia que não pode ser esquecida, verdadeiramente, são poucos centros que a utilizam no manejo da injúria renal aguda, mas ela pode ser utilizada, ela tem sim suas limitações, a gente sabe que o paciente com pós-operatório de cirurgia abdominal, aquele com saragrave, está todo mundo me perguntando aqui onde está o artigo, eu juro que eu mandei aqui a referência, deixa eu tentar botar de novo aqui, nossa, está chocando a pergunta aqui. pessoal, vê se apareceu aí, acho que agora apareceu, não? Eu acho que você mandou no chat que está a gente só, Pedro, que está no chat de novo. Não, 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 é, bom, eu vou resolver. Agora coloquei para todos, eu acho, agora acho que... Alguém viu o do Yuri? Agora foi. Agora foi, agora foi. É por isso que é bom ter gente nova, né? Gente nova resolve isso, né? Que importância aí. Obrigado, Yuri, salvou aqui. Então, eu recomendo essa leitura aí para todos. Então, como eu estava falando, a questão da diálise peritoneal que não pode ser esquecida, né? A diálise peritoneal, eu acho que ela ganhou uma fama muito ruim na década de 70, 80, onde ela foi utilizada em situações de calamidades públicas. Aqui no Rio teve uma pandemia de leptospirose que não tinha máquina de imodiálise para todo mundo, tinha a questão da discrasia dos pacientes. Então, a diálise peritoneal foi muito utilizada e ela, na época, tinha graves complicações infecciosas, era uma terapêutica de baixa eficácia. E hoje a gente tem essas possibilidades terapêuticas que o Ciro mencionou, de diálise peritoneal automatizada, de alto volume, que possibilita que seja uma terapêutica eficaz. E também um outro conceito legal que o Ciro passou, que são dessas outras terapias, mais uma sopa de letrinha, acrescentar mais uma sigla, essa sopa de letrinha, que é o MOLCH, que é um conceito do Cláudio Ronco, que é o Multi-Orgão Support Therapy, que é você, além de dar o suporte renal, você usar o filtro de absorção, usar técnicas que seriam suporte hepático extracorpóreo, também agora a questão da remoção do CO2. Então, o suporte dialítico hoje vem ganhando em maior complexidade e relevância para atender o que é muito comum, dificilmente o paciente tem a disfunção renal isolada. É num contexto de disfunção orgânica múltipla, os pacientes podem se beneficiar dessas outras terapias. Bom, Ciro, obrigado, a gente vai continuar falando. E, gente, pessoal, quem tiver alguma pergunta, por favor, a ideia é que seja o mais participativo possível. E a gente vai incluindo a pergunta de vocês aqui no chat. Bom, eu queria passar então agora para a doutora Loiana. Loiana, eu queria que você falasse um pouco para mim, depois dessa explanação inicial do Ciro, que já falou mais ou menos um pouco das opções terapêuticas que tem, de cada uma das técnicas dialíticas. Quando que a gente indica cada uma delas? Quais seriam as situações onde você tem predileção por um método de início? Não o método em si, mas a indicação de início, se é mais precoce, mais tardia? Isso é um tema que está sendo recorrente atualmente, fruto de vários estudos publicados aí. Falasse um pouco desses estudos e também da sua experiência pessoal e do que você acha que quando é relevante e importante você indicar talvez um pouco mais precocemente o suporte dialítico. Pois bem, entra a Ana ensaiando e a gente continua com essa pergunta de diálise precoce ou tardia? No começo os estudos eram bem heterogêneos porque o que é diálise precoce e o que é diálise tardia? E aí eu acho que de 2016 para cá ficou mais ou menos parecido a questão da indicação relacionada ao cadígo. Então assim, paciente que era diagnosticado cadígo 2 para 3 no momento do diagnóstico até 6 horas daquela indicação de cadígo 2 ou 3 diálise precoce. Mas aí tem também aquele paciente que ele está no cadígo 3 mas ele não tem nenhuma urgência para dialisar. Então será se eu esperar mais um pouquinho já que aquele paciente ele está com redução de depo urinário aumento de creatinina mas ele não está com nenhuma urgência para dialisar será se eu esperar mais um pouquinho aquele paciente não vai se beneficiar? até porque a gente precisa lembrar que também a diálise apesar de eu ser apaixonada por métodos dialíticos mas a diálise por si só ela não é inócuo de efeitos adversos. Então às vezes aquele paciente ele ia recuperar a função ele não ia precisar dialisar mas eu indiquei diálise num paciente que teve uma infecção de cateta que teve um óbito na diálise então nós intensivistas juntamente com os nefrologistas precisamos sempre estar ponderando isso e aí tiveram quatro estudos maiores de 2016 para cá o primeiro o ELAIN depois o AQQ o STAT diálise precoce em sepsio ou não e aí a gente viu que realmente diálise precoce parece não melhorar a mortalidade nesses pacientes com exceção do ELAIN que foi um estudo que teve foi predominantemente cirúrgico os pacientes a maioria deles dialisaram todos fizeram diálise contínua ou seja era um grupo particular nesse nesse grupo viu que diálise precoce melhorava a mortalidade mas nos estudos seguintes viram que não que a gente usar o bom senso é o que predomina certo e aí atualmente a gente vê assim que o fenótipo mais para pacientes com insuficiência renal aguda e cirurgias cardíacas e nos pacientes com leptospirose que talvez ainda caiba diálise precoce sim e não só na leptospirose não só a diálise precoce mas também diálise diária dose de diálise também tem benefício nos pacientes principalmente com síndrome de vial e hemorragia alveolar então muito se questionou a respeito de diálise precoce na sepse mas também a gente viu depois que até assim o paciente só vou falar da sepse tá lendo aí depois tu entra na diálise precoce na sepse que também tem o seguinte às vezes a gente coloca aquele paciente muito precocemente na sepse e ele acaba instabilizando durante a diálise e aí será que aquela droga vasoativa que entra e que sai durante a diálise ele não está interferindo na melhora daquele paciente e isso interferindo no prognóstico então acabou se vindo que também diálise precoce na sepse não seria uma boa saída certo e aí eu deixo agora para Letícia como me complementar vai né o que que tu tem de novo aí para tu falar obrigada Luiana não eu só queria fazer assim eu acho que esse tema é um tema que eu gosto às vezes de comentar um pouco porque primeiro quando a gente faz a pergunta a gente já está pensando exatamente o que a pergunta vai responder para a gente então quando eu pergunto o que é melhor diálise precoce ou diálise tardia eu acho que a gente já está partindo de uma pergunta errada porque se eu estou dializando precoce um doente provavelmente eu estou dializando pacientes que não precisariam de diálise mas ao mesmo tempo eu dializar um paciente tardio não é não é o né então assim a pergunta correta para a gente tem que ser qual é o momento certo de dializar esse paciente e aí quando a gente volta para esses estudos que você está falando esses trials né os trials que são negativos em mostrar vantagem de precoce versus tardia são trials que boa parte dos pacientes do grupo tardio não precisaram dializar então o que acontece na minha visão né que quando eu dializo um paciente que não precisava dializar obviamente eu estou levando aquilo a um malefício aí quando você vai olhar o Elain praticamente todos os pacientes dializaram então quando todos os pacientes vão dializar eu começar antes eu estou tirando o risco metabólico desses pacientes então na verdade eu acho que o ponto chave aqui é que existe o momento que a gente já enxerga que aquele paciente tem uma injúria instalada que não tem chance de recuperação e aí isso é uma avaliação muito clínica e eu acho que a visão da discussão do intensivista com o nefrologista ela é fundamental para a gente entender que esse momento chegou para evitar que esse paciente entre numa situação de emergência porque sinceramente a gente também no ambiente de UTI esperar um paciente fazer uma emergência de uma hipercalemia por exemplo para indicar para mim é uma coisa que não faz o menor sentido porque a gente está vendo aquele paciente continuamente então eu esperar uma urgência dentro da UTI para dializar eu estou errando então eu acho que essa visão de qual é o momento certo e que ela vem muito de uma avaliação clínica bem feita é justamente a resposta que muitas vezes a gente não consegue nesse trial que eu estou querendo dividir em precoce tardio porque eu ainda não tenho uma coisa que me diga assim ó aqui eu tenho um marcador que ele não vai recuperar mais e vamos indicar a gente não tem isso então o melhor que a gente tem é a nossa visão clínica do paciente né então acho que era o que eu queria comentar aí nesse momento vou deixar que várias pessoas já querem falar você quer falar primeiro Américo ou posso não pode pode falar Yuri você levantou primeiro obrigado então assim acho que foi perfeito Letícia a Loreana e tudo acho que a ideia é realmente talvez essa interação com intensivista em relação ao timing a gente sabe que muitas vezes o nefrologista ele faz só uma visita diária às vezes na UTI e tudo então ele talvez está vendo uma foto às vezes um momento do paciente a gente sabe que esse paciente a UTI é uma coisa muito dinâmica esse paciente ele muda muito ao longo do plantão muito de um dia então às vezes é uma condição de manhã e à tarde então o paciente estava estável a tarde que a paciente já começou a subir droga vazativa ficou anúrico o paciente ele não respondeu o teste de estresse furosemida e você acha que é um paciente que ele vai precisar de alisar e tudo então acho que essa questão do timing acho que é perfeito os estudos acabam mostrando que talvez realizar tardio não teria tanta diferença em relação a realizar precoce 45% dos pacientes nesses estudos acabaram não realizando no grupo tardio eles acabaram recuperando a função renal mas quando a gente pensa até no AQQ2 quando a gente compara tardio com muito tardio a gente vê que na verdade pode ser até maléfico você esperar demais isso então essa questão do timing realmente é fundamental mas lembrando pessoal que essa ideia do timing é quando você não tem urgência então não é para a gente também ser tardio no paciente que tem uma urgência aquele paciente que tem a calemia refratária aquele paciente que às vezes está acidótico até hipervolêmico e hipernatrêmico você não pode nem dar bicarbonato para esse paciente então tem certas situações que são super difíceis de manejar eu acho que essa interação que tem se visto ela é super rica principalmente quando tem uma equipe mais coesa que já tem um nefológico que já conhece e tudo às vezes você passa de manhã e fala assim esse paciente acho que agora agora não precisa mas talvez eu deixaria a diálise prescrita talvez em algum momento agora no plantão talvez se mude talvez eu vou te ligar à tarde então acho que é importante essa relação do nefológista com o intensivista e a gente poder trabalhar junto nessa questão eu penso a mesma coisa e concordo com a Letícia na realidade essa pergunta é uma pergunta tendenciosa e leva a gente a achar que sempre o precoce é melhor do que o tardio se chegar na frente é melhor mas a gente viu que vários trabalhos nos trabalhos no Start AQI por exemplo houve um aumento de potenção e isso reflete em potenção entranialística reflete em perpetuar a insuficiência renal então isso o precoce nem sempre é bom essa é a questão eu acho que a Letícia colocou muito bem o tempo é fundamental e às vezes nem sempre aquela questão de você acompanhar o paciente diariamente essa é a interação eu mesmo hoje passei visita na UTI fiz parte da visita multidisciplinar da UTI toda quinta-feira sou eu que sou o nefrologista que passo visita na UTI do Oswaldo Cruz então eu faço parte da visita multidisciplinar e a gente vai decidindo exatamente isso com a visão do nefrologista com a visão do intensivista com a visão da CCIH que é outra coisa muito importante então isso é fundamental e também tem aquele paciente que ele não preenche todas aquelas as indicações mas você sabe que aquele paciente não tem perspectiva de melhorar no curto prazo então é isso que a Letícia falou você vai esperar ele piorar no AQQ2 se você for ver a ureia média dos pacientes era 290 os pacientes eles esperavam quase chegar 300 de ureia pra dialisar hoje a gente não vê mais isso os pacientes a média de bicarbonato que os pacientes nas UTIs francesas no AQQ2 dialisou era abaixo de 18 então a gente não chega a isso daí então também tem um pouco de bom senso obrigado só pra fechar eu tava lendo alguns artigos pra essa nossa reunião e eu vi uma frase ontem que eu adorei eu acho que traduz bem tudo isso que a gente falou quando a gente tá discutindo tanto diárias contínuas versus intermitente prolongada se é precoce ou tardio a gente precisa de menos dogma e mais pragmatismo não sei se se algum de vocês leu esse artigo que foi publicado no Sejaz eu adorei essa frase eu acho que traduz bem o que todo mundo falou tem que individualizar dificilmente a gente vai encontrar uma fórmula mágica eu vi algumas pessoas perguntando de marcador de biomarcador assim um paciente tão complexo com tantas variáveis dificilmente a gente vai encontrar uma fórmula mágica que atenda ao perfil de todos os pacientes então é isso que o Yuri falou eu defendo a interação harmoniosa entre o chefe da UTI e o nefrologista sem que isso aconteça com certeza a gente não vai conseguir o melhor a melhor assistência nefrológica para os nossos pacientes legal o Lucas Renato faz uma pergunta e eu queria encaixar também um comentário que é sobre o trial EMAIN como a Letícia falou foi o único desses trials recentes que mostrou um benefício de sobrevida na diálise precoce e ele falou o uso do Enigal como critério de inclusão para diálise precoce no ELAIN não poderia justificar esses resultados no sentido de criar melhor as injúrias genais agudas provavelmente reversíveis eu acho que uma consideração muito importante do ELAIN que tem que ser feita é o seguinte o desenho do estudo ele colocava a diálise precoce seria o Cadigo 2 e a diálise mais tardia os pacientes em Cadigo 3 e desde a época do Riffle já se sabia que os critérios de Riffle e posteriormente o Cadigo e o Akin eles são critérios prognósticos então você tem em Cadigo 2 uma mortalidade menor do que em Cadigo 3 então isso já em si poderia estar respondendo esse benefício de mortalidade já que foi um desenho de um estudo que comparou dois grupos que já por experiência anterior demonstrado na literatura teriam mortalidades diferentes já que o o critério é também um critério prognóstico então eu acho que a grande mensagem desses trials na verdade é que a gente não deve se ater como a Letícia falou ao número a gente não deve indicar diálise chegou numa ureia tal a gente tem que estar botando o paciente em diálise de forma alguma isso tem que ser avaliado de acordo com as características e as particularidades de cada um acho que a Letícia quer fazer mais um comentário sobre o Enigal na verdade é porque na verdade o Enigal é um biomarcador de risco de injúria renal aguda a gente divide os biomarcadores em risco dano e filtração glomerular e ele é um biomarcador muito sensível então eu acho que a gente utilizar ele como critério de indicar diálise talvez a gente esteja trazendo para mais precoce ainda alguma coisa que talvez não seja bem necessária porque é um marcador de risco então eu não enxergo que o resultado do Enigal derivou tanto disso justamente pela alta sensibilidade desse biomarcador eu fiz meu doutorado foi um estudo experimental que eu dosei Enigal e assim assustadoramente todos os meus animais tinham Enigal alterado então ele não foi um bom diferencial estou falando de estudo experimental sem querer mas a experiência que a gente tem é de um biomarcador muito sensível então eu acho que não é muito o caminho que a gente busca eu acho que parte disso Letícia é um pouco culpa nossa que a gente sempre comparou muito esses biomarcadores genais a troponina do rim que o Enigal e o Kim 1 seriam a troponina do rim e na verdade a gente tem sim um biomarcador sensível específico como você falou mas que diferente da troponina a gente não consegue usar muito ele como uma forma de guiar terapêuticas então não é você tem um paciente com Enigal vamos botar em diálise vamos fazer a terapêutica e tal essa é uma das críticas aos biomarcadores até agora que a gente não tem muito um direcionamento terapêutico a partir de um de um de um resultado até um número mágico então aqui realmente passa a ser uma coisa então a gente não tem ainda isso acho que é importante chamar atenção e só lembrando para finalizar essa questão do biomarcador a gente já está quase 20 anos atrás na realidade a Letícia nem estava ainda na residência a gente já falava de biomarcador e continuou eu fiquei jovem agora e a gente fala tanto em biomarcador e quando a gente vai para os nossos critérios de injúria Reinaldo o dano cadigo sobrou o que? xixi e creatinina pouco sobrou lá é diurese e creatinina e é o que temos e vamos para a frente viu gente? Temos um grande defensor da creatinina presente nos assistindo que é o doutor Edson da creatinina então vamos ter cuidado com as considerações com a creatinina que senão eu apanho aqui no Rio vocês estão longe eu não te passo eu sou a mais nova embaixadora da creatinina então eu sou eu e o Amé então nós estamos defendendo a creatinina nós estamos defendendo viu doutor Edson além da creatinina e do volume urinário hoje tem uma discussão muito grande no cadigo sobre a questão do balanço hídrico usar o balanço hídrico como uma outra ferramenta além da creatinina que sem dúvida nenhuma é o que a gente tem disponível na beira do leito e deve ser avaliado e sempre com aquela questão uma questão muito importante que é um trabalho da Etienne lá em San Diego que é nesses pacientes que ficam muito hipervolemicos às vezes a gente tem paciente eu mesmo estou dializando agora uma paciente que está 20 litros acima do peso dela e a gente sabe que isso também vai interferir na diluição da creatinina e isso daí muda inclusive os critérios do cadigo se você tem uma paciente muito diluída você vai diluir a creatinina e ela pode falsamente dizer que o paciente está melhor e na realidade ele está pior então também tem essas pegadinhas mas hoje existe fortemente no cadigo de colocar também em um dos critérios o balanço hídrico desses pacientes como um critério Beleza vamos seguir em frente pessoal Yuri quer passar a próxima pergunta então o próximo tema Perfeito Então Letícia uma das dúvidas talvez bem intensivistas com qualquer pessoa que trabalha com paciente grave num cenário de recursos ideais a gente sabe que talvez na grande parte do TI do Brasil talvez não tenha esse recurso ideais mas em um cenário de recursos ideais quando a gente vai indicar o método contínuo para o nosso paciente qual seria aquele paciente que realmente teria um benefício que poderia realmente fazer a diferença em te indicar o método contínuo Então vamos lá eu vou tentar voltar assim quando a gente falou do precoce tardio quando a gente faz uma pergunta errada a gente nunca tem a resposta desejada e aqui a gente volta para a nossa dificuldade de assim como todo tempo a gente tentou comparar métodos contínuos com intermitentes e aí as nossas meta-análises não conseguem mostrar desfecho duro de diferença a gente acaba vendo que aqueles médicos que trabalham um pouco com terapia contínua às vezes se usam e falam ah mas não muda a mortalidade agora quem trabalha com método contínuo sabe que não é bem assim consegue entender que os dois métodos não são comparáveis então eu tenho um paciente que vai melhor com intermitente eu tenho um paciente que obviamente vai melhor com contínua e infelizmente a gente tem os doentes que não toleram o intermitente e que a gente vai precisar lançar a mão de contínuo então eu acho que aqui a gente precisa definir quem é o grupo que mais se beneficia sem sombra de dúvida então situações de instabilidade hemodinâmica é importante que é o que eu estou falando onde o método intermitente não vai ser tolerado e aí levar em consideração no dia que a gente estava fazendo a discussão inclusive do webinar que a gente falou isso se eu tenho um paciente que está ganhando 5 litros de volume por dia eu não estou conseguindo tirar 5 litros de volume ele já é um paciente que a gente vai ter que pensar em método contínuo então eu acho que hoje o controle volêmico dentro do ambiente de terapia intensiva talvez seja o principal papel nosso no que a gente pode ajudar efetivamente esses pacientes eu sempre brinco que a medicina é muito pendular então eu vivi um momento que o Rivers foi publicado que a gente acreditava que o volume era tudo na vida e que a gente podia afogar os doentes e é claro que toda vez que a gente está muito por um lado ou muito por outro lado a gente está errando então assim é óbvio que ali a gente errou e a gente tem que buscar na verdade que os nossos pacientes sejam euvolêmicos mesmo ali então hipervolêmicos não está bom e aí muitas vezes o único caminho para a gente atingir isso que é tão importante do ponto de vista de controle desses pacientes no ambiente de terapia intensiva é o método contínuo então estabilidade hemodinâmica com ganho de líquido muito grande eu acho que são os doentes que a gente mais tem na mão na terapia intensiva e que os métodos contínuos vão mudar mesmo o que a gente tem na mão no manejo desses pacientes e aí vem outras indicações clássicas obviamente pacientes com hipertensão intracraniana ou risco de hipertensão intracraniana e aí entra os pacientes com insuficiência hepática aguda em especial pacientes que dentro desse contexto vão ter uma situação de risco de hipertensão intracraniana muito importante e aí dentro desse contexto entra uma outra coisa que a gente tem falado muito hoje em dia que é tipo hiperabonemia para dialisar esses pacientes então a gente sabe que a gente vai ser dependente disso para indicar então eu acho que todo esse contexto entra aí de natremias muito importantes que a gente precisa fazer um controle lento e aí de novo entra isso e aí não vou falar de novo insuficiência cardíaca porque vai passar para a parte do controle volêmico mas os pacientes muitas vezes cardiopatas a gente precisa fazer controle volêmico através disso então eu acho que eu ficaria nessas indicações principais para marcar se a gente tiver que brigar por indicações principais e eu acho que aí com certeza na hora que a gente faz controle volêmico o manejo de ventilação mecânica melhora quem faz isso lá na prática vê que é bom demais Perfeito Letícia como você falou é muito difícil talvez a gente comparar o método intermitente com o contínuo quem sabe que talvez a maioria dos pacientes que vão se beneficiar do método contínuo acabam sendo excluídos na maioria dos estudos que avaliaram isso então é difícil comparar um paciente com um micrograma que não ignora provavelmente você não vai randomizar ele para o método intermitente então isso é bem complicado a gente poder comparar as terapias nesse contexto e falar que tem peso diferente mas como você falou quem trabalha com método contínuo tiver uma diferença grande na prática em relação a isso em relação à tolerância e o que você falou a gente sabe que balanço hídrico acumulado positivo em terapia intensiva esse paciente vai ter um pior prognóstico a gente sabe das fases da situação volêmica então aquele paciente que está melhorando de função orgânica é um paciente que já tem que deixar o balanço hídrico zerado depois tem que começar a negativar a balança desse paciente e quando você coloca isso ao longo de um dia você consegue diluir essa outra filtração ao longo do dia isso é muito mais bem tolerado para o paciente a medicina baseada em evidência é maravilhosa mas nem sempre a gente vai ter um trago randomizado mostrando e em terapia intensiva todo mundo que está aqui está mais do que habituado que um desfecho sólido em terapia intensiva é tão difícil mas o que eu sempre costumo dizer é assim se alguém da sua família estivesse na UTI precisando de alisar instável hemodinomicamente não tolerando método intermitente se você faria ou não uma contínua e eu tenho certeza que 100% das pessoas iam optar por método contínuo então é aquela coisa que apesar de você não ter uma meta-análise que mostra a diferença de mortalidade você sabe que aquilo ali é um tratamento você tem a real visão do que está acontecendo com o paciente ali pode falar Loiana que eu estou não eu vi aqui uma fala bem interessante do Alexandre Cabral que ele falou que essa argumentação da Letícia sobre a fala de alis contínua não mudar prognóstico é uma discussão que encontramos com frequência aqui então acaba que até para o nefrologista e para o intensivista que não tem o método na sua cidade acaba que ele se contenta com essa fala de não mudar prognóstico e acaba que não que às vezes nem sequer se dá o direito de conhecer melhor o método de vivenciar o método e de indicar o método entendeu eu aqui no Piauí que a gente vive uma realidade um pouco diferente de vocês aí no sul eu vejo muita diferença disso de um de uma visita para outra do colega nefrologista que está passando que não tem aquele feeling de indicar uma diálise contínua para um paciente desse que tu falou com sobrecarga volêmica com mão de sara com estabilidade hemodinâmica com insuficiência cardíaca e tudo mesmo a gente dispondo do método mesmo a gente podendo indicar o método entendeu mas acaba que ele se acomoda por não ter tanta aqui a gente não usar tanto por N dificuldades N dificuldades inclusive até de fonte pagadora e etc e acaba que nós próprios tanto nefrologistas como intensivistas acabamos nos acomodando para indicar o método então eu queria só deixar que diálise contínua não é para paciente que está pé na cova e que quem convive com diálise contínua sabe a real diferença entre diálise contínua e diálise intermitente Perfeito tem uma pergunta aqui que eu acho que da Cristiela que é interessante paciente com júria renal e uso de noria vasopressina continua em potência qual o paciente para diálise ou não diálise qual o método seguir Ai Yuri tem uma coisa que eu até falo de vez em quando brincando a gente pode ter alguma pressão para diálisar não dá para você achar que o paciente está lá com 40 de PAM e você vai ligar o método e vai salvar o paciente então assim essa pressão arterial média mínima para a gente conseguir instalar o método e ser seguro para o paciente a gente tem que ter a noção de fazer isso então otimize a hemodinômica do seu paciente faça o que você possa fazer muitas vezes bicarbonato nessas horas ajuda um pouco a gente conseguir melhorar a pressão do paciente agora não adianta a gente achar que o paciente está lá com 40, 30 de pressão arterial média e eu vou ligar a diálise e ele vai melhorar não né gente a hora que a gente puxar o sangue vai ser pior ainda é claro que não é o fluxo de sangue que determina a estabilidade da diálise mas na hora que a gente começa aquilo ali vai ser mais um fator ali então assim atenção que eu sempre brinco hemodiálise a gente precisa de sangue e de pressão senão não dá para fazer quer falar Américo eu ia falar que assim como o rim da gente precisa de sangue e de pressão para funcionar então é tudo isso então antes de você já jogar o abacaxi para diálise eu sempre falo na UTI entenda o que está acontecendo no teu doente de repente é aquele paciente que está extremamente acidótico e que a droga não está funcionando porque ele está muito acidótico e a diálise é o que vai salvá-lo então dê um pouquinho de bicarbonato para ele expanda o seu pouquinho o seu paciente ele está entubado então a ventilação pode dar e aí equilibra esse seu doente para você poder diálisar porque essa é a chance dele e às vezes é aquele paciente que estava estável como o Yuri falou de repente ele sangra ele está anêmico e aí é difícil de você diálisar um cara anêmico então transfunda o seu doente equilibre o seu doente que é o que a Letícia falou para você poder diálisar e aí as coisas começam a se casar e ter uma resposta melhor Vou aproveitar que o Américo falou em sangramento para passar para a Letícia falar um pouco sobre a anticoagulação que é algo que a gente esquece que a diálise é um procedimento de circulação extracorpórea então é uma coisa que todo mundo questiona ah, você vai fazer anticoagulação na diálise? Então na diálise ninguém quer saber de anticoagulação ninguém questiona anticoagulação de ECMO então a gente tem que ter essa compreensão de que a diálise é também e a não anticoagulação deve ser exceção então eu queria que você falasse um pouco disso Letícia das técnicas de anticoagulação e com o destaque principal para a questão do método contínuo é então porque eu acho que quando a gente entra no cenário método